Música Oi gente, bom, hoje eu voltei aqui pra contar pra vocês sobre as comprinhas e os recebidos do mês Então se você quer conferir tudo que eu recebi, tudo que eu comprei, vem comigo O primeiro produtinho que eu recebi foi esse da Granado, que ele é um creminho pra passar nas mãos Ele é de calêndula e ele é muito cheiroso, eu adoro os produtos da Granado e com certeza vou testar esse Outra coisa que eu ganhei foi esse anel aí que vocês estão vendo Que gente, eles são daqueles anéis de coreano super baratinhos e adorei esse Vale super a pena, gente, que eu que tiro muita foto de unha, eu acabo usando bastante anel Então é muito legal esses anéis Comprei também mais dois anéis que eu vou usar juntos, que aí vocês vão ver melhor no vídeo Que eu mostrei, e tipo, foi acho que R$3,90 cada um também Eu amei esses anéis, muito lindos E é gente, tudo que vem da 25 de março, certeza, tá? Também comprei esses outros dois anéis que eu tô mostrando aí pra vocês Que também são muito lindos, é esses anéis mais delicadinhos que tá usando muito, né? De batom eu comprei esses dois batons que eu vou mostrar aí pra vocês, que eu tô abrindo a embalagem e tal Da Ruba Rose Ele é um batom líquido, mas ele não é mate, eu comprei a cor 9 e a cor 11 Depois que vocês quiserem ver mais detalhado, eu mostro pra vocês e faço reserva Comprei também essa gargantilha que tá usando, ó, veio até com papelzinho da Giovanna Antonelli que vocês estão vendo Essa daqui, gente, ela parece um plástico, eu não sei do que que é, mas fica bem legal E como é coisa de moda, eu acabei comprando essa, que foi super baratinha Ganhei da minha irmã, que eu vou mostrar aí pra vocês Esse primer pra olhos da Make B Que eu tava louca pra testar, porque todo mundo fala que é muito bom Eu tô usando um da Contem, mas eu quero testar esse logo Também ganhei da minha irmã essa sombra da MAC que vocês estão vendo Ela tem uma cor linda e eu acho que ela é muito legal pra iluminar os olhos, gente É a nylon e a cobertura dela é Frost A Candice Berenice teve aquele Não É Pra Mim Que foi uma campanha Candice Berenice Pra Mim E eu fui retirar o meu lápis azul que eu tô mostrando aí pra vocês, que eu adorei E acabei comprando esse pigmento pra olhos, o Dorei Que depois eu mostro detalhes da cor aí pra vocês Mas é muito bom esses pigmentos Acabei comprando, na verdade eu comprei um esmalte Que é esse da Anitta aí, que eu tô mostrando Que é o Nude Fosco E ganhei o da Bruna Marquezine Que o nome dele é Púrpura Tô doida pra testar, porque são duas cores que eu gosto bastante Ganhei da minha irmã também esse spray pra cabelo Que é Shine, é um serum da Victoria's Secret O cheiro dele é muito bom E eu gosto porque ele dá um brilho no cabelo muito bom E gente, fica o cabelo cheiroso o dia inteiro Também comprei essas quatro cores de batom da Caterine Hill que vocês estão vendo É o batom líquido mate da Caterine Hill E eu tô mostrando pra vocês, depois eu vou fazer um vídeo só com eles Mostrando a cor e detalhes deles Comprei esses cílios puxiços que eu tô mostrando pra vocês Eles têm aquela base um pouquinho mais fina do que aqueles outros de coreano Mas gente, eu paguei acho que R$1,50 E vou acabar usando pra fazer vídeo Que a gente acaba usando muitos cílios puxitos Ganhei da minha irmã também Dois brincos que eu tô mostrando aí pra vocês Um maior e um menor Que são aqueles brincos pretos que tá usando bastante agora E eles são muito lindos e foram super baratinhos Quem aí vende a Avon ou viu Teve o lançamento do BB Cream da Avon Ele vem nessa embalagem que é uma bisnaguinha E a minha cor é o claro E ele tem FPS 20 E depois eu vou fazer resenha dele pra vocês Também recebi na Riachuelo que um dia eu fui fazer compra Essas amostrinhas aqui Que vem um shampoo, o condicionador e um creme de tratamento da linha Expert Selection Vou testar e também compro Ganhei da minha irmã também Essas duas máscaras de cílios da Lancome A Gritose e a Hypnose Que eu estou adorando Elas tem os pincelzinhos diferentes Como vocês estão vendo aí E também eu amo A Hypnose eu já usei umas três máscaras dessa E amo Também recebi, gente Da The Insiders Que eu já falei pra vocês Esse veio um questionário pra quem me entregasse Essas amostrinhas que vieram E também veio o shampoo e o condicionador Que vocês estão vendo aí Que o cheiro é uma delícia Eu ainda não usei Eu quero testar e contar pra vocês Mais detalhes Recebi também, gente Da Lorena Cosméticos Lorena Cosméticos não, gente Lorena Color Special Que é o esmalte Lorena Essas duas caixinhas Que aí vocês estão vendo o vidrinho de esmalte E eu ainda não testei Mas eu quero testar E obrigado Pelos esmaltes Eu amo, gente Receber esmalte Porque, tipo, vocês sabem Que eu sou louca do esmalte, né E eu tô doida pra testar E eu vou fazer resenha De todas as cores pra vocês Também Bom, gente Os recebidos do mês E as comprinhas foram essas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou dá um joinha Não deixe de compartilhar o vídeo Com as amigas E até o próximo vídeo Tchau Tchau